É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá meus amigos, muito bom dia! Estamos chegando aqui na RedeTV, canal 15.1 para Uberlândia e toda a região com mais um programa Sertão em Festa o programa mais bonito e mais apaixonado, o Pontal do Triângulo Mineiro começando aqui na sua RedeTV eu quero mandar um grande abraço às pessoas que assistem o nosso programa que ligam para mim e que falam que o programa está bonito você vai ver bonito a hora que nós começarmos a gravar presencial infelizmente nós vamos continuar fazendo reprise porque até agora não passou a pandemia, a coisa está ficando preta Quando a noite vai chegando a saudade bate na porta é uma solidão danada, o coração quase não suporta vou dormir, não tenho sono, vou comer, não tenho fome Sua ausência está acabando com a vida deste homem Distância danada, queijo dia de mim Distância danada, não me faz sofrer assim Ah, dupla apaixonado, só levante juvenil tem muito tempo que eu não vejo esse menino programa Sertão em Festa continua de moda, vamos trazer aqui para enriquecer o nosso sertão O Trio Chega Mais Pertinho de onde eu moro tem alguém que me enlouquece passa por mim todos os dias e finge que não me conhece se você adivinhasse o quanto isso me aborrece você deixa ver esse orgulho que tanto me entristece meu coração fica triste no meu peito dá de mim vou saber que o meu amor nunca foi correspondido você parece gostar de me ver encrestecido gosta de saber também que por ti tenho sofrido já não como, já não durmo já não tenho mais prazer desde o dia em que te vi não pude mais me esquecer vou sofrendo conformar pois nasci para sofrer mas eu tenho uma esperança e você vai me querer caboclinha eu te embroro me tirar dessa aflição deixa de lá desse orgulho não me faça ingratidão não me deixa eu sofrendo nesse mundo de ilusão traga um pouco de alegria pro meu pobre coração eu tenho uma esperança que por ti mesmo eu tenho um pouco de alegria que por ti mesmo não me faça ingratidão a lada de irmã é João de Souza fica bonita hein rapaz é o programa Sertã em festa aqui na sua rede TV e eu quero pedir para você acessar o nosso site www.sertãinfesta.com.br não deixe de conhecer toda a nossa programação, o programa Sertã Infesta vai ao ar todos os domingos a partir das 8 horas da manhã aqui na sua rede TV, e vamos trazer agora pra cantar bonito e apaixonado aqui no nosso sertão Arimatea Elzinho, deixa ficar aí Dieguinho O meu vizinho que mora na mesma rua já falei, a culpa é sua, tá ficando meio lelê é casado, mas não é bem sucedido ele não é bom marido e tem uma linda mulher todos os dias quando passo na calçada ela me dá uma olhada da cabeça até os pés ele já disse que vai acertar meu passo mas comigo é mais de baixo, pode vir quando quiser aqui não de arragaré, aqui não aqui tem café no bule de montão aqui não jacaré, aqui não aqui tem café no bule de montão eu não pretendo estragar a sua vida mas sua mulher querida está sendo mal amada e desse jeito não tem mulher que aguenta todo dia mesmo enfrenta que ciúmeira danada a mulher gosta de carinho e respeito se você pensa direito ainda vai voltar atrás vai tratar ela do jeito que ela merece ou então ela te esquece e é daí que o chico está aqui não jacaré, aqui não aqui tem café no bule de montão aqui não jacaré, aqui não aqui tem café no bule de montão eu não pretendo estragar a sua vida mas sua mulher querida está sendo mal amada e desse jeito não tem mulher que aguenta todo dia mesmo enfrenta que ciúmeira danada a mulher gosta de carinho e respeito se você pensar direito ainda vai voltar atrás vai tratar ela do jeito que ela merece ou então ela te esquece e é daí que o chico está aqui não jacaré, aqui não aqui tem café no bule de montão aqui não jacaré, aqui não aqui tem café no bule de montão aqui não jacaré, aqui não aqui tem café no bule de montão aqui não jacaré, aqui não aqui tem café no bule de montão É isso aí moçada, é o programa Acertar em Festa Você que mora em Uberlândia, você que mora em Araguari Tem uma empresa, quer divulgar o seu produto aqui no programa Acertar em Festa Ligue pra mim no telefone 999-717610 Vamos ajudar a cultura de Uberlândia gente Nós músicos estamos precisando de ajuda, a coisa está feia pro nosso lado Nós fomos os primeiros a parar e eu acho que vamos ser os últimos a voltar a trabalhar Vamos continuar o programa Acertar em Festa de Moda Vamos trazer pra fechar esse bloco de agora Os meus amigos Zé Vernanço e Tchau Mineiro Ontem voltei ao passar, fui longe gajando na mente Encontrei o meu primeiro amor, foi lindo o reencontro da gente Beijei os teus lábios macios, na curva pra lá da cancela E ainda a luz e pirilandos, enfeitei com florzinhas no campo A trança dos cabelos dela Não faz mal que os meus olhos maregem, ao falar desta viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz Qual um potro levado pra longe De volta ao pasto antigo Eu andei por aquela fazenda Revendo lugares e amigos Lá na roça dos meus quinze anos Lá meus olhos encheram de brilho Ao fitar o orvalho caindo Com os raios do sol matutinho Sobre as roias bonecas de milho Não faz mal que os meus olhos maregem, ao falar desta viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz Por lá eu cheguei bem cedinho Vi o sol acordar na colinha Vi o corpo moreno da noite Se deitar sobre a verde campinha Toquei na viola caipira Que o pai me deixou de herança Vi a mãe caminhando ao meu lado Que brinquei com o carrinho quebrado Que eu fiz quando ainda criança Não faz mal que os meus olhos maregem Ao falar desta viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz É o sertão, é o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza Estamos de volta com o programa Sertão em Festa Uma festa bonita, uma festa apaixonada Feita especialmente para você que está aí do outro lado da telinha Curtindo o programa Sertão em Festa Vamos mandar para você agora Eles, Ramon e Rafael Você veio como chuva de verão Tão depressa e foi embora do meu coração Fez amor, depois sumiu da minha vida Nem deixou um beijo seu na despedida Deixou sua ferida Dentro do peito Fiquei sem saída Estou sofrendo demais Sem você aqui comigo Já nem sei o que fazer Até parece castigo Sinto falta do seu corpo No calor da nossa cama Eu preciso de você O meu coração te chama Hoje saio pelas ruas da cidade Eu procuro em outro rosto Encontrar você Rodo, rodo todo cheio de esperança Tô perdido parecendo uma criança Não sei te esquecer É tudo em vão Não vejo você Estou sofrendo demais Sem você aqui comigo Sem você aqui comigo Já nem sei o que fazer Até parece castigo Sinto falta do seu corpo Sinto falta do seu corpo No calor da nossa cama Eu preciso de você O meu coração te chama Eu preciso de você No calor da nossa cama No calor da nossa cama Eu preciso de você O meu coração te chama É isso aí meus amigos É o programa Sérgio está em festa Vocês curtiram aí Ramon e Rafael Eu quero dizer a vocês Que o nosso amigo Rafael Já não se encontra mais Entre a gente Deus já chamou ele Para cumprir a missão É meus amigos É o programa Sérgio está em festa Você que está em sintonia com a gente Receba o nosso carinhoso abraço Nosso muito obrigado Pela sua audiência Você que é de Uberlândia Está curtindo o nosso programa Você que está morando em Araguari Você que viu o nosso programa Aí na cidade de Araguari Nosso carinhoso abraço Você que mora na fazenda Na chá Que está vendo o nosso programa Muito obrigado Pela sua audiência E essa música É comigo mesmo História de Caminhoneiro Deixa cair Dieguinho Do meu nono CD O caminhoneiro que vive na estrada É mundo progresso no seu caminhão Tem hora certa de volta pra casa Rever a família Segundo a opção Saiu mais um frete distante de tudo Não vai recusar É o seu ganhampão Assim passa dias e dias na estrada Sentindo saudades da mulher amada Vai pensando nela e cortando estrada Chegando é o destino Ainda tem fila São muitas carretas pra descarregar Aí passa horas e horas parado Seu onco aliado é o seu celular Assuma mensagem Falar com os filhos Falar com a esposa e amigos também Assim vai levando essa vida danada Enfrentando chuva e buracos na estrada Mas volta pra casa E estar tudo bem O nosso governo tentou ajudar Só fez aumentar o nosso sofrimento É um horário pra gente parar Sem ter um lugar e nem acostamento Se para na estrada Tá correndo risco E ser assaltado por algum ladrão São tantas histórias de caminhoneiro Não é o segundo e nem o primeiro Que perdeu a vida em seu caminhão É isso aí meus amigos História de Caminhoneiro Uma música muito bonita Tá no meu nono CD E eu quero convidar a todos vocês Pra assistir todos os sábados A meia-noite e meia O programa Fala Aí com o meu amigo Marcelo Carvalho Programa muito bom Entrevista muito boa Infelizmente o nosso programa Está chegando ao final Eu quero deixar meu carinhoso abraço Meu muito obrigado A todos vocês que estiverem Sintonia com a gente Fique ligadinho aí na RedeTV Porque aqui só tem moda boa E nós vamos encerrar o programa de hoje Trazendo pra cantar bonito Cantar apaixonado Aqui no nosso programa O meu amigo Suzano Loredo Tchau gente Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Até a semana que vem Nessa noite eu me deitei Nem dormindo te esqueci Triste quando acordei Você não estava aqui Eu chorei e a razão é você Não me amar Não me querer Não me amar Não me querer Me faz chorar Me faz sofrer Me faz chorar Me faz sofrer Não me amar Não me amar Não me querer Me faz chorar Me faz sofrer Minhas noites não tem fim Solidão quer me apagar Não posso viver assim Sem você pra me amar Eu chorei e a razão É você Não me amar É você Não me querer Não me amar Não me querer Me faz chorar Me faz sofrer Me faz chorar Me faz sofrer Não me amar Não me amar Me faz sofrer Não me amar, não me querer Me faz chorar, me faz sofrer Me faz chorar, me faz sofrer Não me amar, não me querer Me faz chorar, me faz sofrer Me faz chorar, me faz sofrer Me faz sofrer Me faz sofrer Me faz sofrer